Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, esse celular da Xiaomi aqui e provavelmente muitos outros vão começar a receber uma função Que vocês vão querer demais ter essa função, principalmente para os celulares Assim, quando lançou, eu fiz um vídeo, quando começou a lançar, só tinha para o Poco X3 GT E que adianta? O Poco X3 GT é caro, ele já tem 8GB de RAM, para que eu vou querer mais 2? Assim, é bom, mas não faz diferença E eu falei, meu, a gente precisa de mais memória em celulares mais fracos, entre aspas Um celular que tem 4GB, ele T5 ou T6 é melhor, aí ele vai ficar mais potente Agora o celular que já é top, já roda tudo, hoje não vai fazer diferença nenhuma, então não fazia muito sentido E agora, a Xiaomi começou a liberar uma chuva de atualizações nos seus celulares O Redmi 9 aqui, por exemplo, já recebeu essa função Esse celularzinho aqui, que está na faixa de R$ 1.200, já foi considerado um dos celulares gamers mais baratos do Brasil E ele ainda dá conta de muita coisa, ele tem um processador muito bom Que dá para comparar com os celulares que acabam de ser lançados Por exemplo, ele é a mesma potência, um pouco mais do que o Galaxy A32 da Samsung, que é bem mais caro E ele é um celular, por mais que seja mais antigo, é a mesma potência Tem o leitor digital aqui na parte de trás, tem 4 câmeras, o bichinho é interessante demais Uma tela Full HD, o leitor digital aqui e o reconhecimento facial também tem o bichinho, tá? Completasso! Bom, então vamos lá Indo em configurações aqui, eu atualizei ele Se você quiser atualizar, se você tem esse smartphone aqui Eu vou deixar o link aí para vocês, para vocês atualizarem o Redmi 9 O bichinho ficou ainda melhor Porque, meu, ele não é um celular mais de 4GB de RAM Esse meu aqui, agora é 5 Se você quiser atualizar o seu, eu atualizei o meu, como vocês estão vendo E eu vou deixar o vídeo completo aí na descrição Se vocês quiserem atualizar manualmente também Ou aguarde a atualização Ó, MIUI 12.5 rodando aqui, de boa Oficial da Xiaomi, porém, ela tem essa versão aqui, deixa eu pôr aqui para vocês verem 12.5.3, ela tem uma função nova, né? Que é para você expandir a memória RAM, que só tinha em top de linha Então você vai aqui, ó, configurações adicionais Expansão de memória Eu já tivei a minha, é lógico, né? Porque, meu, eu tinha 4GB de RAM, agora eu tenho 5 E, ó, se vocês pegarem bem aqui, ó Adicione 1GB de RAM, ocupando espaço de armazenamento Use esse recurso apenas quando houver espaço livre e suficiente no dispositivo Então, ele vai usar um pouco do seu armazenamento Não necessariamente 1GB Ele pode usar mais do seu armazenamento Para transformar em 1GB de memória RAM E isso é muito bom E isso vai fazer que o seu smartphone fique mais ágil Você não vai ter um processamento mais rápido em jogos Nem nada disso Mas vai ajudar muito na abertura de aplicativos Até gerenciar vários aplicativos ao mesmo tempo Enfim, meu, se começou a travar em alguma coisa Vai dar uma aliviada E realmente faz diferença Só que quando você ativa, ó Se eu for desativar, eu tenho que reiniciar o celular Não adianta eu clicar em depois aqui E aí não vai estar funcionando, não Eu ativo, aí eu reinicio Para daí ela estar funcionando perfeitamente E é basicamente isso Fora isso, você tem aqui o fundo transparente Enfim, tem várias novidades bem legais Aqui no Redmi 9 Bom, e é isso O celularzinho está bem interessante Ele tem uma bateria bem grande também 5.000 mAh do bichinho Tem a bateria para o dia todo Roda todos os jogos Está na faixa de 1.100, 1.200 reais E assim, hoje para comprar no Brasil Está sendo realmente uma opção muito boa Porque está tudo muito caro Então o que a gente tem, infelizmente É o que a gente tem de custo-benefício hoje Nessa faixa de preço Porque, claro que eu queria pagar 800 reais num celular desse Mas comparando com todos os outros no mercado Ele se destaca mesmo custando 1.100 reais Porque ele consegue rodar todos os jogos Tem as câmeras assim, interessante Não é um ponto forte Mas ele tem uma bateria muito grande Tem aí o infrared vermelho Para a gente controlar o ar-condicionado O TV, tudo certo Tem uma bateria para o dia todo E agora o meu i12.5 E a gente pode considerar Que ele não tem só 4 Mas 5 GB de memória ré Claro que eu vou continuar testando Mas já faz alguns dias Que eu coloquei nele aqui E o bichinho está interessante Bom, é isso Se você quiser comprar ele Eu vou deixar o link aí na descrição também E dependendo do seu celular e da chama Eu vou deixar um vídeo aí Ou alguns vídeos Com atualizações Para determinados modelos também Deixe o like Se inscreve aí Que depois eu vou fazer Para os outros aparelhos Que atualizaram também Comenta o que você achou E é isso aí galera Valeu E é isso aí E é isso aí E é isso aí